E aí galera, aqui é o Ryuki, beleza? Vim gravar um vídeo aqui do jogando, fazendo alguns movimentos de vingador até Porque muita gente acha que eu sou macro e tal, aí eu vou mostrar aqui não Mostrar aqui Então filho da puta falando comigo no skype Ah, escudei Aqui, peraí Isso aqui pariu, câmera lixa do caralho Minha expositiva Grandia, skype, fórum, vgc Aqui ó Ah, não tem nada, olha esse fio de policial, acho que tem alguma coisa Mostrar aqui ó Porque tá muito zoom, então a resolução tá escrota Agora vou posicionar a câmera aqui rapidinho Aí já era Não tem nada, olha esse fio de policial Agora vou passar aqui Aqui ó Agora vou passar aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.